Chuva fria, chão molhado e casa vazia Pensamentos voam enquanto o sol nasce e ilumia Fumaça ganha espaço nessa cidade cinza na mão Dança caneta de aquinta que acaba a tinta tentando escrever Aquilo dito indizível, incrível, realmente não acha a palavra cabível E o ser que se cansa é uma busca incerta de um paraíso, réus Pra isso até os prédios arranham o céu, ser narcísio Friso, a falta de amor, o sangue, o grafite, único contraste de cor Até as nuvens de dali brancas, como algodão, ficam cinza Com a fuligem das usinas de carvão, mar sangra, enquanto perfuram a terra América é um mundo todo de veias abertas, terra deserta, viagem incerta, habitat insano Não é Mad Max não, primo, bem-vindo ao centro urbano, tá foda Jura escreveu uma canção de amor, mas a amo tanto que em pranto eu canto sua dor Corações movida, gasolina e o transgênico é tanto que até os bebês já vem com o selo da mão santo Salve, amaranto! Flor das revoluções, eu planto a planta que devora corporações Nações em crise, mal do homem, o alto consome esquisito Então foram no abafo ao grito da fome Mosquitos mordem, nem por isso eu vou entrar Prefiro perder meu sangue e deixar de respirar Já disse eu não vou voltar pro polo da guerra Não ferra, não ferra, eu fiz essa música pra mãe terra Ooooooooh Ooooooh